É com alegria que eu recebo esse financiamento. É o começo de um pacote de pavimentação. Hoje 30 milhões, vão ser 240 milhões de reais. De grande parte, dinheiro a fundo perdido do governo do estado, também dinheiro tomado pela prefeitura, porque nós conseguimos recuperar as finanças da cidade. Nós vamos dar prioridade às ruas onde passam ônibus, mas também vamos fazer asfalto em ruas de saibro, ruas de terra. Eu espero, no ano que vem, fazer 100 quilômetros de asfalto novo. E quero agradecer ao governador, que é meu irmão, por parte de Curitiba.